Olá, meu nome é Selene Alberga, eu sou do Ateliê da Trilé e hoje eu vou ensinar uma técnica utilizando o verniz praqueler. O verniz praqueler, ele vem em duas embalagens de 37 ml e de 100 ml. A nossa peça foi preparada com goma laca, purificada, antes de chave e depois preparada com goma laca. Depois, a parte da base com a tinta acrílica fosca, num tom de verde mais escuro e a parte de cima também com a tinta acrílica fosca, num tom de verde mais claro, em duas de mãos bem passadas. Feito isso, a peça seca, iniciamos o processo com o verniz praqueler. Com um pincel de pelos, macio e chato, começamos a passar o verniz praqueler em toda a extensão da tampa da peça. Procurando estender bem, não precisa ser uma camada muito grossa, mas também observar que não fique muito fina e que seja aplicado em todas as partes, sem deixar nenhuma parte sem aplicar. Ele tem essa característica viscosa, então você carrega bem o pincel, mas procura estender bem pra não ficar com excesso. Quanto mais verniz praqueler, mais tempo de aguardo pra conseguir terminar a peça. Então, rapidamente, não precisando ver se não ficou nenhuma parte sem aplicar. Terminado. Feito isso, o verniz praqueler, ele exige que tenha um tempo de espera, um tempo de uma vez, um tempo de 10 a 15 minutos, pra que é? Pra que crie uma película levemente seca por cima do verniz, pra que agora, quando eu colocar a minha tinta acrílica fosca num tom de contraste por cima, eu consiga estender aí sem nenhum problema. A dica é, quando for passar a tinta, dissolver levemente um pouquinho de água, pra que essa tinta fique leve, de modo que quando o meu pincel, como eu vou fazer agora, for colocado aqui por cima, essa tinta que está um pouquinho mais leve por causa da água, ela não misture com o verniz que está levemente seco. Nesse ponto do trabalho, é onde eu vou identificar que tipo de craquelado eu vou ter. Nesse meu trabalho, eu vou ter craquelados cruzados, porque eu estou cruzando o meu pincel. Coloco aqui na vertical, na horizontal, então eu vou ter aqui como se fosse um xadrez. Se eu quiser um craquelado somente na horizontal, eu venho com o pincel sempre na horizontal. Vertical, também vertical. No meu caso, na escolha do meu trabalho, eu estou utilizando pinceladas cruzadas. Então, a abertura do meu craquelado será em várias direções. Então, com a tinta um pouquinho dissolvida e o verniz levemente seco, eu faço essa parte aqui tranquilamente. Se vocês notarem, aqui no cantinho, ele já começou o processo de abertura, o processo de craquelamento. É uma técnica muito fácil de ser feita, desde que façam os passos certinhos. Eu posso trabalhar com essa técnica também com a tinta PVA, com a nossa tinta PVA para artesanato acrílex. Também, se eu não tenho a tinta acrílica fosca, eu utilizo a tinta PVA. Sempre umedecendo o pincel, quando eu vejo que a tinta está um pouquinho mais encorpada. É ideal que o pincel fique mais na horizontal do que em pé, né, na vertical. A mão tem que ser leve, eu não posso carregar a minha mão. E aí, eu estendi, para vocês terem a ideia de como ele fica. Aqui ele vai abrir um pouquinho mais. Então, eu vou deixar ele secar ao natural. Depois, eu utilizo um verniz de acabamento, um verniz spray ou um verniz com pincel. Então, é um acabamento final. Se eu quiser fazer na laterais, também da tampinha da caixa, eu tenho que fazer lado por lado, aguardando a secagem, vez por vez. E aí está a nossa técnica do verniz spray.